Produzir e ao mesmo tempo conservar. Este é o foco do projeto de lei ambiental do Pantanal. No projeto consegue-se contemplar ao mesmo tempo a preservação da atividade econômica no Pantanal, obviamente de forma sustentável e garante principalmente àqueles que protegem, que preservem as áreas de preservação e que ampliem suas propriedades até o direito de receber por isso através do fundo Pantanal. A construção do texto contou com a participação de diferentes entidades ligadas direta e indiretamente com o Pantanal. Representante do governo, dos produtores rurais, das ONGs, da Embrapa, do Ministério do Meio Ambiente, portanto eu vejo que está muito bem orientado e essa audiência pública vem para coroar esse projeto que eu não tenho dúvida que vem ao encontro da realidade não só nossa do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil. Mato Grosso do Sul abriga 9,7 milhões de hectares, o equivalente a 64% da área total. E entre as conquistas das entidades que defendem a conservação do bioma Pantanal estão a criação de corredores ecológicos e a proibição de alguns cultivos. Por exemplo, a agricultura intensiva, a presença da soja cada vez maior na planície, eucalipto, e aí a soja acaba sendo consensada com milho e o uso de agroquímicos, agrotóxicos, que vem a reboque desse tipo de atividade. Então foram vedadas essas atividades que não combinam com o Pantanal, com essa fisionomia. Corredores ecológicos, eles tendem a preservar uma porção daquilo que é representativo das fitofisionomias do bioma. Então eles permitem com que a fauna circule, com que a flora seja preservada, com que asja o trânsito de genes. No mesmo dia em que o projeto do Pantanal foi entregue aos deputados, aconteceu uma reunião técnica com os parlamentares para esclarecer os itens presentes no projeto de lei. Agora, depois da audiência pública, ele segue para a CCJ. As votações devem ter início no dia 12 de dezembro, e o texto final deve ser votado até o dia 20 de dezembro deste ano. Depois de aprovada, a lei entrará em vigor em 60 dias. Quem adquiriu a licença para desmatar e desmatou, está valendo. Quem não conseguiu, não consegue mais.